Bandeirantes do Supermercado do Bem Mais? Barato! Tudo bom, Valdemir? Tudo ótimo, Mara! Bom, e todo dia é dia de um bom churrasco. E é claro, todo mundo não pode pensar só na cara, tem que pensar em tudo, né? E aqui no Bandeirantes tem. Exatamente, minha amiga Mara, senhores telespectadores. Além de você comprar a carne bovina de qualidade no açougue do Bem Mais Barato, é pensou no churrasco? Tudo para o seu churrasco é aqui no Bem Mais. Aquele kit completo para o seu churrasco. O carvão, espetos, grelhas, caixas térmicas, a farofinha, os molhos e muito mais para você, não perca tempo. Tem até a churrasqueira. Com certeza, complementou, Mara. A churrasqueira também, no capricho, já vem com a grelha, hein? E todo dia é dia de churrasco aqui no Bandeirantes. E é claro, fazer churrasco com o HB20 na garagem, aí fica bom, hein? Aí fica excelente, fica sensacional. Dia 26 de setembro está chegando, está chegando o sorteio de um HB20. Se quiseram, participe a promoção Felicidade na Garage, vem pra cá. Duas lojas? João Galo, 94 e Avenida Antônio da Silva Nunes, 837. Bandeirantes do Mercado? Bem Mais Barato. Bem?